O que entra no samba, o sol fica parado Vai cantar no samba, não vou nem nada E sabe deixar a mocidade louca Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que mete, remete, dá com as cadeiras E deixa almoçar com a água na boca Bairro daquela, que entra no samba, só fica parado Vai cantar no samba, não vou nem nada E sabe deixar a mocidade louca Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que mete, remete, dá com as cadeiras E deixa almoçar com a água na boca Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que bate palma, que abra, que nem vital Sabe a Bahia sim Mas a gente gosta, tá com uma barriga E eu adentro, se mais parte E diz que os outros, diz que é a sua filha, de sensual Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que entra no samba, tipo que marinha Que anda no samba, não vou nem nada Sabe deixar a mocidade louca Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que mete, remete, dá com as cadeiras E deixa almoçar com a água na boca Bairro daquela, que entra no samba, tipo que marinha Bairro daquela, que dispara Bairro daquela, que entra no samba, hintanta Rua daquela, que entra no samba, tipo que marinha Que entra no samba, tipo que marinha Um Germany-ancer-�� ? Rua daquela, que entra no samba, tipo que marinha Obrigado.